No capítulo desta quarta-feira, 20 de novembro, em Garota do Momento, capítulo 15. Vera agradece a Beatriz por sua decisão, enquanto Guto revela a Anitta que tem dúvidas sobre seus sentimentos por Eugênia. Juliano aprova a proposta de Marlene para um novo produto, mas Orlando reage com irritação. Clarice pede a Juliano que desista da ação contra os manifestantes. Alfredo convida Anitta para participar de seu programa, o que deixa Nelson furioso. Ulisses e os manifestantes se reúnem para agradecer Beatriz por aceitar trabalhar com Juliano. Carlito devolve a jaqueta de topete, mas Ana Maria desconfia da procedência do dinheiro. Marlene descobre a armação de Carlito. Beatriz aceita ser garota propaganda da perfumaria carioca, mas Bia pede a Juliano que retire o convite. Os resumos da novela Garota do Momento são disponibilizados pela Globo, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Para mais vídeo, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite para compartilhar o vídeo e clicar no gostei. Assim você fica por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.